Uma da tarde, Fiorentina e Roma, ao vivo, exclusivo. Seu melhor amigo, moço lindo, que veio para ficar também, Toque-me, Palmasan! Segura, meu Brasil! Quero os teus olhos, quero o gosto do beijo em tua boca, Quero o jeito de aventura, E perder o que eu vou, com certeza. Quero a sede, quero o povo, Quero a noite, e o meu cheiro de brilhante, Quero o som, e a loucura, E perder o que eu vou, com certeza. Quero todos os seus passos, e o meu abraço, e o seu sonho, Quero todos os seus pelos, e o seu segredo, e o seu sonho, E o seu cavaleiro acreditar, eu sou o herói do seu destino, De TV, e o seu sonho, e o seu sonho, e o seu sonho, e o seu sonho, Quero ser o melhor amigo, com certeza. Quero ser seu melhor amigo, com certeza. Vem pra... Traga você pra... Quero um jeito... De me alimentar... Quero a noite... Pra fazer te adorcer... E finais... Tiro... Beleza de apresentação... Carinho meu querido... Do elenco da odião... As melodias que estão na boca... Na boca do meu povo...